E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e eu acabei de avisar a Patifaria no Twitter. Se você não me segue ainda no Twitter, me segue lá e vamos jogar agários jovens. E hoje é dia do Doge dominar o servidão. Doge, pra quem não sabe, é este cachorro lindo e maravilhoso que está aqui, certo? E a gente vai tentar dominar o servidor como Doge, sim jovens. E aí a galera já começou aqui, o cu do zangado já tentou me colocar pra dentro jovens, que é absurdo, que é absurdo. Então vamos lá, vamos, eita já comi o Davi Joanez ali né, o Davi Joanez viu. Olha o Doctor ali no canto também. E aí gente mano, hoje eu combinei de ser o clã Doge aqui. O pessoal tá falando, pera aí, o pessoal tá tentando pra mim que não entra, o que será que tá acontecendo? Será que já lutou já? Ah gente, que estranho jovens. Vamos ver, enfim, acabaram de tentar pra mim que não tá dando pra entrar. Ó, tem um Doge aqui ó, eu quase comi esse Doge, o Davi Joanez já voltou. Ó o Doge ali, ele tá parado, olha que filho da puta, ele fica dibrando o pessoal, ele fica parado de ir pra galera. Ó o Peru, vem Peru. Tá, e aí somos o cachorro, o pessoal montou. Patife, como que você já começa com nível alto? Galera, é só você linkar o seu Facebook ao agário, e aí ele sempre começa já com um bonuzinhos né, eu começo sempre com esses bonuzinhos, aí eu já começo um pouco maior. Sempre que você começar como guest, como convidado, começa com um score 10 né, então é bom você linkar seu Facebook aí, porque deixa você ser priboladão, leque. Ih, bicho, muito treta. Agora que eu vi com esse cara parado aí, é o maior risco, o maior perigo pra humanidade, homens. Ó a galera, todo mundo... Ih, caralho, todo mundo comeu o cara. Que vacilo, parça. Enfim, tamo aí de Doge, vamos ver se o Dogão domina esse servidor louco ali. Já tem o pessoal aí da patifaria entrando, mas o pessoal não entrou como Doge. Eu quero que as pessoas entrem como Doge, meu, como Doge pra gente dominar o servidor de Doge. W pro team. Patatá, sai Patatá, cadê o Patatila? Eita, cuzão! O Troll veio com tudo, ainda bem que eu desviei, velho. Olé! Um olé! Caralho, olha ali, tem um Doge ali, velho. Não sei se ele é Doge da patifaria ou não, jovens. Aí ficou difícil, né? Porque quando era todo mundo Dilma, dá pra saber, Dilma é patifaria. Mas Doge tem geral, né, jovens? Doge tem geral. Caralho, eita, cuzão. A galera veio com um patifaria Doge, mano. O pessoal ainda não se ligou aqui, é só colocar só Doge. Caralho, caralho. Bom, peraí, peraí. Não, não vou não. Vamos, 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 mano. Eu vou ganhar essa porra como Doge. Sem a ajuda da patifaria, porque eu tô indo bem nessa partida aqui, né? Olha, tem um brother me alimentando. Caralho, mano! O maluco me alimentou assim. Caraca, como é que o maluco sabia que eu era eu? Ué, isso foi estranho, né, jovens? Caraca, o brother me alimentou ali certinho, na hora certa, gente. Tá, vamos se afastar desse brother aí, que ele é perigoso. Se ele se dividir, ele vai comer geral ali. Então, a gente vai vir por cima aqui, tentando comer o máximo. Eita, cuzão. Quase peguei o BR Team Junior ali. O River Plate tá pra... Olha, ele tem um cara perigoso. Caralho, ele tá... Ih, tem mafiazinha ali, ó. Tem mafiazinha ali. Um vai ficar alimentando o outro. Ele se arremessa, come, pessoal. A gente tem que ficar meio por fora aqui. Ficar ligeiro pra não dar merda. Olha o batata. Batata da patifaria. Caralho, mano. A galera não entrou como Doge, velho. Que loucura, que loucura, jovens. Ó, o... Ah, comi. Não comi o Doctor. Caralho, mas não comi por muito pouco, viu, velho? Por muito pouco, senhores. Bem louco. Vão comer bem louco. Ó, comi bem louco. Mano, se eu pegasse face punch, a minha vida ia ser boa, hein, jovens. Ali tá o presidente da rua. Ai, caralho, face punch, esqueceu muito. Vão crescer. Puta que pariu. Fudeu, hein? Tô cercadão. Eu tô cercadão. Tô bem fudido. Vou tomar... Olha, tem um outro Doge aqui, gente. Que coisa linda. Eu adoro Doge. Ele é o cachorro mais lindo do mundo, velho. Pô, o cara tá me perseguindo forte ali. O presidente russo, o presidente russo, ele tá me perseguindo muito forte. Nossa, tinha uma fina agora. Vivi perigosamente, senhores. Ó, o Reitas tá queimando. Mano, a gente tá indo bem, por enquanto. Tô conseguindo manter... Ih, cuzão. Um tá alimentando o outro ali. Sabia. Filha da puta! Ah, que ódio. Tá, peraí, gente. Eu vou lá, peraí. Eu vou lá no Twitter e vou mandar o pessoal parar com esse negócio do Doge que não deu certo. Voltei com um patifinho lindo agora, com 29 pontos aqui. E simbora. Simbora que o bagulho tá louco. Já avisei pro pessoal lá no Twitter. Falei, mano, esquece o negócio do Doge que deu errado. Não deu certo. Entre com a tag PTF. E já temos um Doge ali. Bom, não dá pra saber se tem Doge aqui no meio. Não dá pra saber o que tá acontecendo agora. Se é Doge, se é Patif. Tem bastante Doge aqui, né? Porque eu coloquei Doge no começo. E agora tem bastante Patif aqui, né, já. Vamos ver. Vamos esperar o pessoal da Patif ali entrar. Eu acabei de avisar eles. Então vai demorar um pouquinho. Olha, já entrou o primeiro Patif ali e tal. O Petif. Entrou... Eu tenho visto... Ah, Dilma ali. Tá Dilma boladona aqui embaixo, já. Mas tem um Doge bem perto da gente. Ó, o Doge vai me alimentar. Ai, Doge. Boa, garoto. O Lucas Sanchez Gay tá bem próximo aqui. Eu tenho que me afastar um pouco dele. A gente deu a volta de Bro. Tem um Piccolo aqui perto. Tem Doge me perseguindo. Tem um Doge pra Tif e Bruna ali. Caralho, o maluco foi tudo. Tudo que eu coloquei no Twitch ele colocou ali, velho. Você é louco, cuzão. Mano, alguém precisava vir me alimentar agora pra eu comer esse outro Doge aí, né? Sai daqui, teba. Bom, beleza. A gente conseguiu limpar aqui mais ou menos o terreno. Tá uma situação um pouco apertada. Não tá muito... Ih, cuzão. Agora deu bastante merda, hein? A gente vai tentar dobrar por... Ih, cuzão. Ih, cuzão. Vamos por aqui, ó. Celo. Eita! Eita, não tem pra onde ir. Todos os lugares estão cercados e perigosos. A gente deu a volta. Conseguiu fugir por fora. Meu Deus do céu. Ah! Corre, time! Corremos, beleza. Nossa, velho. Isso foi muito por pouco. Caralhou. Caralhou. Puta, pera que vai acabar o mapa aqui pra baixo. Mas talvez eu consiga fugir aqui por baixo. Esse é um plano agradável. Eu gosto da ideia de fugir aqui por baixo do mapa, hein? Vamos ver. Vamos pegar o máximo de boninha que a gente conseguir. Sai, Doge! Caralho, o Doge tá enorme e rápido, velho. Que loucura. Que loucura, jovens. Vai comer. Não, não, não come. Ah, não. Caralho, eu entrei dentro do maluco e não me comeu, velho. Que sorte, velho. O Mad tá ali da patifaria. Muito obrigado, Mad, pela sua ponte. Tem mais um patifaria aqui. Me alimenta, moço. Vem, vem, vem. Isso, garoto. Me alimentou na hora certa. Beleza. Era o que eu precisava. Tem dois Doges gigantes por aqui. Tem um Vini da patifaria ali por perto. A Bruna também tá por aqui. Agora a galera da patifaria começou a chegar, velho. A gente começou a encontrar o pessoal. O Vini tá por ali. O Bias Progman quase me comeu, velho. Tem um outro Doge da patifaria ali, mano. Que também confundiu as coisas tudo. Também eu dei duas informações, né, gente? A culpa foi minha. Me desculpem. Oh, o Patifaria of Clans ali. Que da hora. Podia me dar um pedaço, né? Se só a metade aí que tá com a comida, você podia me dar, moço. Me dá. Aí, tá juntando. Corre. Corre antes que dê merda. O Doctor tá crescendo pra caralho aqui. Eu tô dando uma volta por fora. Tá ali o Rodrigo. Tem o Player X da patifaria aqui também. Ó, o Player X tá bem, mano. Caralho, o maluco se dividiu. Como a galera ali tá tranquilão no bagulho. A gente tá dando uma volta por fora. Eu precisava pegar um daqueles pontos cheios de bolinhas, né, mano? Ia ser o que ia me ajudar forte agora. Caralhão! Muita bolinha. Vamos crescer. Vamos crescer devagarzinho aqui, sem pressa. Bem sem pressa mesmo. Eu só quero encher o meu cu desses pontinhos coloridos aqui por perto. Olha que asse. Olha que asse. Boa, garoto. PTF Dodge. Muito obrigado, jovem. Ó, o Rodrigo tá por ali. O Gasper ali. O Player X. Ai, o Rodrigo tá me alimentando. Beleza. Beleza. A gente tem que correr daqui. Corre daqui, time. Corre, time. Corre forte. Corre foda. Porque tá feia a coisa aqui. Ai, sai. Ele vai se dividir de novo. Não se dividiu. Ele comeu o brother ali. Ai! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Socorro! Me ajudem, seus putos! Vem, Splash. Deixa eu te comer. Ah! Que agonia! Boa, Rodrigo. Boa, Rodrigão. Eu vou ficar parado. Vou ficar parado. Foda-se. 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 Tranquilo. Oh, beleza, jovens. Agora vamos dibrando aqui. Esse monte de veneno é um perigo, jovens. É um perigo. Nós conseguimos dibrar tudo, ok? A gente vai agora passar aqui por baixo fazendo a limpa no mapa. Mano, eu preciso... Eita, ó. Vem aqui, Carlos. Me alimente, Carlos. Pode vir. Não. Vem alguém me alimentar, pelo amor de Deus, gente. Tá foda. Ih, caralho. É o Dodge me cercando por cima, mano. Que merda, hein? Caceta. Caceta. Deixa eu dar a volta por cima aqui, ok. Boa, Patife Rodrigo. E esse Dodge aí perto, mano. Caralho, precisava dar um jeito de matar esse Dodge logo, né? Mas tudo bem. Vamos correr aqui por cima, mano. Tem vários pequenininhos aqui cercando a gente. A Patifaria está jogando unida. Ó o satanista vindo me comer. Filha da puta. Filha da puta. Deixa eu dibrar ele. Dibra, 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 dibra. Boa, garoto. Aí vamos pra cá agora. Vem. Vem, satanista. Vem. Foi embora. Ele foi embora e a gente limpou o caminho. O Rodrigo está me alimentando aos pouquinhos. Somos todos. Patifaria está ali por perto. A gente vai comer tudo o que a gente conseguir por aqui, velho. Tudo o que a gente conseguir por aqui, jovens. BR time júnior. Eita, cuzão. O Terminator vai se arremessar em mim. Hum, eu já estou com o dedo no espaço aqui. Por que caso ele se... Hum, acabou o mapa. Ih, deu muito ruim agora. Deu bastante ruim mesmo. Ele vai me pegar. Foda-se. Tchau. Abandonei metade minha para não morrer ali, velho. O Terminator me cercou foda. Ah, é o Dodge explodindo aqui, ó. Sai daqui, filha da puta. Sai, time. Ah, caralho. Hoje foi um mau dia. Hoje foi um terrível dia, jovens. Bom, dá para jogar mais uma. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Eu vou tentar mais uma. Foda-se. Foda-se. Vamos tentar de novo. Tudo do começo. Ali deu merda. Eu me cerquei. Eu devia ter fugido. Quando eu vi aquele cara gigante, eu devia ter fugido na direção do Dodge. O Dodge explodiu. Eu podia ter... Ah, eu podia ter feito tanta coisa, né, velho. Esse que é fora desse jogo, né, mano. Toda hora a gente muda de ideia, né. É uma merda. A gente fala, puta, fiz cagada. Podia ter feito melhor e tal. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos caprichar. Subir, descer aqui o possível. E me encher de bolotinhas, velho. Me encher de bolotinhas. Aí, garoto. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vai tomar no cu. É um deles. Ó, o Brizados tá ali. Aí, Brizados. Tamo junto, Leck. Sinal é que é zica, mano. O conteúdo dele é bom pra caralho. Vamos dar a volta aqui por baixo. Foge. O Christian tá ali. Caralho, eu também é do Christian. Agora que eu vi que o Christian é esse gigante aqui. Caralho, Leck. O Christian entrou pro ranking. É pra te faria, Leck. Agora é a hora. Agora é a hora. Meu Deus, come tudo. Come tudo desse carinha aí. Vai. Come tudo dele. Nossa, que vontade de mim. Foda-se. Foda-se. Eu me arremessei. Foda-se. Eu queria ganhar massa aqui. Foda-se. Puto, o Brizados me comeu, filha da puta. Te odeio. Tudo bem, tudo bem. Vai, eu vou perdoar só dessa vez. Porque foi um pouquinho de vacilo meu também. Nossa, muitas bolinhas. Muitas bolinhas. Acabou o mapa, velho. Acabou o mapa. Isso aqui está perigoso para caralho. Para caralho. Eu estou indo numa direção que vai terminar. Que vai ter fim. A gente conseguiu voltar. O Obama. Por que ele não é Obama? Ele não é Obama. Caralho, que bizarro, né? Mas tudo bem. Será que eles tiraram os presidentes do jogo? Será? Ah, não. Eu vi uma de uma. Só Obama deve ter pedido para tirarem ele do jogo. Porque ele não gostou dessa ideia dele ficar comendo outras pessoas. Outras presidentes e tal, né? Deve ter pegado mal. Beleza. Você tem demência. Olha como o cara escreveu demência. É um pouco, né? Olha, ali está foda ali, velho. Ali está foda. Ali está a treta. Ali está a galera da máfia. Ali, olha. Eu vou comer a Rafa. Eu vou comer a Rafa. Vou comer a Rafa. Ih, cuzão. Agora deu muito ruim. Deu muito ruim. Porque eu vou comer a Rafa. Veio com tudo. Quase pegou o cheiro de cu ali. E a gente conseguiu fugir, velho. Ainda bem que a gente não era um dos maiores ali. Que ele, tipo, a gente acabou sendo desprezado pelo brother. Mano, é que dá para fazer uma festa, hein, velho. Eu vou me jogar nessa galera aqui, mano. Eu vou tentar me dividir como é esse povo aqui. Essa é a fita. Essa é a real. Eu só preciso me aproximar mais deles. Olha ali, olha ali por aquele cantinho, mano. Ai, caralho. Meu cheiro de cu pegou geral ali. Aqui, ó. Aqui dá para pegar uma galera também, hein. O Itlonari está fugindo. O Rangel veio me alimentar. Boa, garoto. I need friends. Peguei ele, beleza. Estamos crescendo. Estamos indo bem, estamos indo bem. A Sofia está muito perto da gente aqui. Eu estou preocupado com a Sofia, jovens. Eu estou preocupado com a Sofia. Mas dá para dar um sustinho na Sofia. Puta, ela vai ficar perto do veneno ali, ó. Atira, 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 atira. Fica da puta. Aí, boa. Estoura uma Sofia. Vamos tentar comer ela. Puta, mas eu só estourei a Sofia, né. Eu não comi ela. Que merda. Não adiantou nada. Teus, me alimenta. Boa, garoto. Teus. Boa, garoto. Teus. Tiririca. Me alimenta, Tiririca. Me alimenta, Tiririca. Ai, caralho. Pior que eu me dividir aqui. Não vai adiantar. Porque se eu me dividir, ele vai me comer. Então, a gente vai ter que dar a volta. Calma. Vamos bem. Explodimos a Sofia. O brother veio e alimentou a gente. A gente vai tentar fugir aqui por baixo. O Emerson está aqui para ser comido. Vai, foda-se. Ah, garoto. Mitei nessa. Mitei epicamente nessa. Essa é a real. Essa é muito a real. Vamos pegar aqui essa porra toda. Nossa, mitei. Mitei muito lindamente, jovens. Eu comi geral agora. Porque eu me arremessei para comer o menorzinho, crescer e já comer o outro. Entendeu? Foi bonito. Foi bonito. Você tem que reconhecer que foi bonita essa jogada. Nossa, agora tem mais gente aqui para comer. Olha, foda-se. Foda-se. Vamos arriscar. Foda-se. Comi geral de novo. Estou no ranking. Estou no ranking. Estou com quatro bolas, que é um risco tremendo. Mas estou no ranking, velho. A gente vai ficar meio que parado aqui por enquanto. E vamos para a direção que estiver mais tranquila. A gente cresceu para cacete, brother. Para cacete. Desafirmar essas coisas aí sem saber. Mano, o cheiro de kuma está ali quase me comendo. Mas eu acho que ele não consegue me comer. Essa é a real. Puta, mas agora a galera vai chegar aqui e vai me comer inteiro. Agora fodeu. Agora fodeu. Estou muito cercado, mano. Vou ter que me enterrar aqui. Foda-se. Ai, que merda. Todo esse trampo não adiantou para nada, velho. Nossa, isso dá muita raiva. O que é aquele ali? Puta, que ódio. Olha o Zéu. O Zéu está aí, hein? Zéu, tudo bem, querido? Vamos comer o Christian? Dá para comer o Christian aqui, hein, velho? Se eu fizer isso aqui, ó, eu vou comer todos os pedaços do Christian e já... Nossa, eu estou ficando bom, mano. Caralho, eu estou pegando umas técnicas muito boas de me dividir, velho. Estou ficando bom, jovem. Só preciso ver me unir agora, né? Porque está foda aqui. Está complicado essa situação. Está bem complicado essa situação. Vou ficar aqui pertinho dessa bomba. Vamos ver o que vai... Ai, ele está tentando me explodir, ó. Beleza, foda-se. Foda-se, um pedacinho pequeno não tem problema, não. Agora eu vou comer o Facundo dos Picos aqui. Não, não vai dar, não. Volta, calma. Então vamos alimentar o Dodge Misterem. Beleza. Sempre vou alimentar aquele brother ali porque estava menor do que eu, né? Então eu peguei os pedacinhos que sobraram e joguei para o brother que tinha como me comer. Hong Kong está por... Olha, eu vou tentar pegar uma galera agora gigante, num arremesso só. Hum, será que eu vou conseguir? Acho que eu vou conseguir, hein? Boa, consegui fazer um... Estou em oitavo no ranking, hein, mano? A gente está pegando a manha boa. Aqui eu estou me arremessando nos lugares certos, jovens. Estou dando bastante sorte. Eu acho que aqui dá para fazer mais uma festinha, hein? Dá para comer uma galera aqui. Ah, fodeu. O The Weekend vai me pegar. Não, a gente dividiu e não conseguiu. Beleza. Beleza, eu acho que a gente vai conseguir fugir aqui. Ah, não. O brother ali vai se arremessar. Puta, o Piu Daipai está alimentando aquele brother ali. Filha da puta, velho. Essa galera que fica se alimentando é foda, mano. Caralho. Eu vou ter que dobrar ele por fora agora. O moleque visto está aqui por perto. Tem uma galera boa ali para eu comer. O Patife que está por ali e tal. O Salve Vitor. Puta, olha o Salve Vitor alimentando o Patife, velho. Olha só, jovens. Pegamos uma falsidade ideológica aqui, hein? Ideológica? É isso mesmo? Falsidade genealógica? Sei lá como é que é o nome. Patife te amo, eu que amo, lindo. A Patifaria está toda reunida aqui. Explodimos o Brenovski ali por cima. Caralho, era um momento bom ali para ir comer. Eu estou em oitavo no ranking, jovens. Está indo bonito. E foi, tipo assim, algumas estratégias bem legais minhas, né? Então eu estou feliz. Foda-se, vamos arriscar. Pau na bunda. Pau na bunda. Vamos comer essa galera aqui. Não, estou todo dividido. Está perigoso a minha situação aqui. Porque se alguém comer uma das minhas bolas, come as outras bolas, né? Esse é um problema... Opa, boa. Quem me alimentou ali, a bola maior. Eu estou em sexto no ranking. Estou em sexto no ranking. Caroto, agora foi lindo, hein? Agora foi lindo. Vai dar para comer o Brenovski aqui. Lindo, lindo, lindo. Comi geral. Caralho, estou em terceiro no ranking, velho. A galera me ajudou muito agora. Explodiram o cara, ele me alimentou. A gente entrou em terceiro no ranking. Puta, que beleza. Que beleza de partida, senhores. Que beleza, senhores. Tá, agora o weekend ali está perigoso, né? Esse uruguaio aí. Ele é uruguaio. Mas, porra, mandamos bem, mandamos bem. Tá, vamos lá, time. Vamos terminar de comer aqui. Caraca, estamos indo bem. Será que vai rolar um primeiro no ranking, senhores? Ia ser bem legal. Ó a Sofia, ó a Sofia. Eu vou comer a Sofia, foda-se. Se divide com... Ah, não deu. Puta, mas não deu por pouco agora. Perdi ranking agora. Ah, que merda, hein? Estava indo consideravelmente bem. Mas aí ferrou tudo. Tinha que torcer para alguém vacilar aqui. Eu consegui comer mais uma galera. Puta, mas foi quase, mano. A minha ideia era o que? Era me jogar e comer a Sofia. Mas deu errado e ela acabou me comendo antes e crescendo. Mas eu acho que a gente arriscou nas horas certas, sabe? A gente jogou bem. Eu estou feliz com essa partida aqui. Uma boa partida. A gente pegou uma boa posição no ranking. Deixa eu conseguir me alcançar aquele cara. Ah, não dá para alcançar esse cara? Sério mesmo? Dá para comer o Chiririca aqui, hein? Foda-se. Se divide de novo. Eu estou com 500 mil células. Eu estou completamente descontrolado aqui. Eita, cuzão. Aí eu me explodi. Agora já era. Agora já era, senhores. Mas foi bacana. Eu gostei dessa partida. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. E aí eu trago mais agário para vocês. Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Um abraço do Patif. Até a próxima. E valeu!